Música 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 Fechou Fechou, fechou, fechou Eu ouvi Barulho pra essa batalha Opa 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 E logo naquela votação de leve Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Billy Opa Ok, ok, ok Di, di Diferentemente do outro lado Faz nome do quem gostou Das rimas de KPV Opa 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 KTV um a zero Mas agora tá perdido, né Tchupac? Manda avisar aqui, tudo que volta Vai! Vem com vocês, né? É, toda vez, né? Vem gerar o valor lá em cima Que realmente tudo te vai embora E não importa onde é o lugar O Tchupac vai tá lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu já falei que eu quero ir E se eu for, vocês vão ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! 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 V Por isso que eu realço, eu meto esse cabaço Olho todos os espíritos pra nunca pisar em pau Os olhos de você preferem ser notados Os ouvidos tão em mim, prefiro ser escutado Cê viu como tu pé que tá em todo lugar Só que agora tio, eu vou me adaptar Prefiro ser ouvido que notado Por que que é escutado, sempre alebrado Cê viu como o céu zoado Você deixou história, infelizmente deixei meu ligado Deixa meu ligado, não propaga Igual no esofreático, você desaba Igual na construção, você desaba O problema da lenda é que uma hora é a lenda de água A lenda acaba, você tá chapando Por isso agora, eles se confundem nos seus planos Cê viu como eu tô com meus manos Sou pique de javan, se de jaguar eu sou igual oceano Oceano, na moral Sou tipo um peixabissal Meu mano, cê sabe, cê é digno de dó É além do mar, sempre existe um peixe maior Sempre existe um peixe maior Eu sou um peixe grande, eu nunca fui pior O peixe abissal, um dia eu conheço o anzol E o peixe da superfície conhece a luz do sol Realmente pode crer, e é na luz do sol que eu quero me prender Você entendeu que cê é a fusão, cê é um megalodon Cê foi instinto pela sua própria missão Nunca fui instinto, eu não sou um megalodon Eu sou o próprio tubarão, eu vivo pelo meu som Cê viu, meu peito é baque, o braço é remo A batalha tá perdido, igual procurando o negro Ninguém se manifestou, vamos pra votação, certo? Por hora de rima Por hora de quem começou Faz barulho quem gostou Das rimas de KPV Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Billy Por que que você viveu tão terceiro, então, é? Que way que é essa família? Terceiro 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 Vocês estão bem? Olha pra pessoa que tá assim, não consigo, mano Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim Cê tá bem? Tá tudo bem? Tá de boa? Cê tá bem? Tá tudo bem? Então vamos e vamos Vamos pro terceiro round Vem geral com a mão lá em cima Com as duas mãos pode ser? Eu ouvi duas mãos lá em cima Duas mãos em cima Duas, duas, em dobro, em dobro Vibe em dobro, vibe em dobro Vimas em dobro Tem duplo round, tem dupla mão Vem geral que o DJ AD falou que vai soltar o melhor vídeo DJ AD falou que vai soltar o melhor vídeo que ele puder Vox, vozes da minha cabeça Vem geral D, j, o, 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 o Matem esse cara no Detroit Matem esse cara no Detroit Não briguem, se matem, não briguem, se matem 3, 2, 1, e lá Mara, eu tô caçando um tubarão Cê é peixe abissal, eu uso meu arpão Cê tá no fundo, cê não tá na superfície Porque quando cê rima, tá na mesmice Um peixe abissal, cê se engana A minha rima é mais profunda que a força da Mariana Achar que é bom, por isso comece Eu sou tipo um monstro, só que do lago Ness O Lago Ness, eu te peço só É procurando o Nemo, é procurando o Dory Você criando inércia, e não é verdadeiro Cê tá esquecido que se apanhou o round inteiro Eu apanhei o round inteiro, tá de brincadeira É Zona Leste, isso aqui é a trincheira Você pegou, na primeira Eu apanhei o round inteiro, e cê apanhou, só me mentira Eu apanhei na disposição, eu apanhei minha vida Eu já vou levantar, você já me bateu Mas sempre confundido, não esquece Quem com ferro fere, com ele será ferido Quem com ferro fere, será ferido Esse cara é bom, ele não tá rendido Com ferro é quem só porta na cintura Só que é diferente, minha rima só tá na cultura Sua rima só tá na cultura Eu sou uma construção, a bala de estrutura Por isso que eu te mato e desanima Melhor você larga a boca de sumo Pega a boca com a sua rima Ei, se fudeu A boca da minha rima é que vendeu Por isso sua rima não te aloga Hip hop é muito mais viciante do que sua droga Eu apanhei na cultura, puta minha rima 3, 2, 1, rima Realmente porque droga, eu não quero vender Eu quero fazer rima, é pi, é rap Eu quero que remenasse Pili Man em você Que ele se golpine, você nunca quer ver Fechou, barulho pra batalha Vocês se emocionaram o tempo que a batalha Vocês nem perceberam que ela acabou, né? Mas ela acabou Ninguém percebeu Foi muito boa, tá muito boa Aí, vamos lá, por onde rima Por onde que começou Faz mal o que gostou Das rima de Pili Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rima de KPV Barulho em mão, barulho em mão Desculpa Pode passar Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Bili Agora mãos lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de KPV No visual Fechou, vamos contar então Mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Bili Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Isso era uma mão assim Oito, nove, dez Onze, doze Treze, quatorze Quinze, dezesseis Dizesseis Nove, o baixo, dez veio O recorde De nove, o bravo de nove O bravo de nove O bravo de nove O bravo de nove Do lado apagaria É isso mesmo? Vinte e nove Me toquei atrás Vinte e nove Levanta a mão e mantenha com os 3 vingos do KPV No rap de rasteira aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, 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 nove See no 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 24. 20, 22, 23. 42, 23.